Olá galera, eu sou o DJ Guto Loureiro. Hoje eu tenho para vocês uma novidade que não é muito meio off-topic, porque geralmente eu faço vídeos de equipamentos para DJs, de festas que eu toco, de baladas, de ideias que eu tenho de mixagem. Dessa vez eu tive uma ideia um pouco diferente. Eu participei da gravação de um vídeo para uma balada que vai rolar aqui na cidade. Algumas cenas desse vídeo foram gravadas com um drone, com um Phantom 2, que é um quadcopter bem interessante. Seria bem legal se eu tivesse um quadcopter desse para fazer cenas das minhas baladas e até inventar algumas coisas nas gravações. Então eu andei pesquisando para comprar um quadcopter e achei que talvez fosse mais interessante a gente fazer um. Já que eu tenho uma impressora 3D, eu estou acostumado a fazer várias coisas. Eu já fiz muitas coisas. Eu tenho impressora uns 3 anos já. Então eu fiz isso aqui, por exemplo, um suporte para cor de ouvido, que é do meu outro estúdio. Eu usava na parede, nem estou usando mais. Eu fiz recentemente esses adaptadores IRCA para colocar na MK2. Eu vou fazer um vídeo sobre isso já já. Eu fiz algumas estruturas também para a GoPro. Então, praticamente vai ser esse tipo de estrutura que a gente vai usar no drone. A ideia é fazer esse drone aqui. O nome dele é Crossfire. Ele tem grátis para você fazer o download das partes no Thingiverse. Na verdade, eu não quero projetar do zero porque eu vou passar por muitos problemas que outras pessoas já resolveram. Então, para mim é mais fácil fazer o download das partes e a gente testa, vai imprimindo, vai testando e vai vendo o que a gente pode modificar no nosso drone. E a ideia é fazer um drone que possa carregar uma GoPro, carregar uma câmera, porque a ideia principal do drone para mim é fazer imagem. Então, a partir desse vídeo, esse é o primeiro vídeo, o vídeo de lançamento da ideia. Então você já pode se inscrever no meu canal. Toda semana a gente vai ter atualizações na construção desse drone. E vocês vão acompanhando conforme forem chegando os controladores de voo, os motores, as hélices. E conforme eu for imprimindo as partes, porque eu comprei um material, eu quero fazer amarelo, então eu comprei um ABS amarelo. Então, provavelmente até a próxima semana a gente já vai começar a fazer a frame, fazer a estrutura desse quadcopter que a gente vai fazer junto aqui no meu canal. Se tudo der certo, a gente vai conseguir voar como um quadcopter feito totalmente com vocês. A gente vai montando junto e aprendendo junto. Provavelmente eu vou pedir ajuda a alguns amigos para a gente fazer a parte de programação e tudo mais. Eu já andei pesquisando, não é difícil, dá para fazer. Mas é legal se a gente fizer com a galera. Então é isso, galera. A gente vai montar a partir de hoje, começa mais uma série no meu canal, que é a fabricação de um quadcopter. Deixa eu montar um quadcopter para usar nas baladas, beleza? A ideia é fazer esse aqui, ok? Utilizando essa impressora 3D para fazer esse tipo de vídeo. Então tá, se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Se você gostou do vídeo, dá um like e acompanha a gente. Vamos construir um quadcopter juntos. Até mais. Tchau!